Boa tarde, nós estamos na cidade de Pugmeu, no estado de Tocantins. Aqui está o pastor Melcivão, em cabo da Polícia Militar. E hoje nós viemos fazer mais uma matéria aqui nessa cidade. O abandono, tá aí, ó. Tá o abandono nessa cidade. Então nós viemos mostrar, juntamente com a nossa candidata a deputado federal, pastora Hilda, 5120, do Partido Patriota. É minha esposa ela, é minha esposa, mulher que eu confio. Então tá aí. Nós viemos mostrar hoje, pastora. Pastor, não tá o abandono só em Pugmeu, não. O abandono tá no Tocantins inteiro, em todas as cidades que nós já mostramos, tá nesse, nessa situação, tá desse jeito. Aí eles sentam, elaboram projetos, leis, e trabalham, e conversam, e falam. E o resultado, cinegrafista, mostra pro povo qual é. Olha o resultado aí, machado, meu fio. Tu tá abandonado as casas aí, ó. O cinegrafista, tu não quer entrar aqui por quê, cinegrafista? Então, lá, cinegrafista. Tá difícil, cinegrafista. Tá difícil, meu fio. O cinegrafista quer entrar e eu vou entrar agora. Cinegrafista, faz favor. O radical que eu disseia, cinegrafista. Aí, tá, então tá aí, ó. Pois é, tá aí. Então tá aí, mostra aí, ó. Tá mostrando as casas tudo abandono, abandono. Tá aí. É Pugmeu no Tocantins. Pugmeu no Tocantins. Presta atenção, deixa eu lhe falar uma coisa. Eles falam que precisa elaborar um projeto pra segurança pública. Precisa elaborar um projeto pra diminuir a miséria do país. Mas, eles estão esquecendo de elaborar um projeto pra eles pararem de roubar. Pra eles pararem de pegar o dinheiro que vem pra resolver a situação. Eu tô me perguntando. Ah, essas casinhas aqui devem ter no mínimo 10 anos. Deu tempo pra quem começou a terminar. Não terminou. Deu tempo pra quem veio depois deles cobrar, exigir pra que viesse terminar as casinhas. O que que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo, vocês estão vendo. Não estão fazendo nada. É tempo de mudança. É tempo agora de levantar mulheres fortes. Com coragem, com caráter. Que vêm defender a família e combater a corrupção. E com projetos novos. Projetos sociais. Projeto que vem trazer um progresso pro Estado. O Estado Tocantins precisa de fábricas, indústrias, montadoras de automóveis. Precisa crescer. E sair do cabresto do voto do funcionário público. Nós estamos chegando como o novo. Pastora Hilda 5120. Pra mudar essa história. Pra lutar por você, pessoa de bem. O Tocantins precisa ser reconstruído e construído urgentemente. Eu acredito que sei porquê e entendi porquê que ele não consegue construir. Porque é uma quadrilha de deputados, vereadores, prefeitos, governadores. É uma quadrilha. Uma quadrilha organizada. Um crime organizado. Nenhum cobra do outro. Mas tá aí. Nós desejamos pra você, em dobro o que você desejar pra nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.